Música Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, hoje, quarta-feira, rezando juntos esses nove meses com Maria. Que Nossa Senhora grávida interceda por todos nós e que, pela anunciação do verbo e a encarnação, nós possamos aprender sempre com Maria, na humildade, o caminho da salvação para nossas vidas. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Lucas 2, 4 a 5 Marta teve uma ideia brilhante. Ela lembrou-se de Humilde, o burrinho que ganhamos da família de Caná. O percurso poderia ser um pouco mais fácil se eu fosse montada, embora, mesmo assim, a viagem demorasse algumas semanas, pois a região é muito montanhosa. Decidimos que Humilde seria nosso companheiro de viagem. José sugeriu que saíssemos em dois dias, o primeiro da semana. A preocupação dele é chegarmos a Belém antes do parto, para que eu possa ter Jesus com segurança. Lidar com a arte diante dos imprevistos da vida é fruto da sabedoria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora grávida e de todos os santos e santas de Deus. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que me acompanhou até aqui nessa oração de hoje. Dessa bênção com Maria, Nossa Mãe, essa novena tão bela que estamos fazendo e que vai até o Natal do Senhor. Obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal e se você ainda não fez, faça nesse momento, por favor. Você que me acompanha, curta esse vídeo. Lembre-se também de deixar aí o seu comentário, inclusive as suas intenções para que rezemos por você e com você. Compartilhe também com seus amigos, parentes, aí nos grupos do WhatsApp. Deus te abençoe. Até amanhã, rezando nossos nove meses com Maria nesse caminho de fé. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.